Olá, olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda, toda gente seja muito bem-vinda, seja bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde ao canal Cultura em Mairinque Região. Sou Heloisa Aragão e hoje o motivo de estar aqui é para celebrar um ano da Casa do Artesão de Mairinque, lá no bairro da Dona Catarina, sob a administração, a gestão, todos os cuidados ali da Débora Rocha. As feiras acontecem nos finais de semana e elas são uma contribuição para que se fortaleça o turismo em Mairinque e especialmente na região do bairro Dona Catarina. Tem também o apoio da Prefeitura nesse trabalho e realmente é uma celebração e poder retornar aqui para falar desse trabalho que tem permanecido. E a Débora Rocha me mandou as fotos, vídeos e ela iria gravar o vídeo, mas houve um probleminha técnico, ela não conseguiu mandar e eu não queria, não queríamos deixar passar muito tempo dessa festa que aconteceu na semana passada, em celebração a um ano da Casa do Artesão de Mairinque e teve participações musicais e na participação teve Thaís Dantas e Carlos Nego tocando lá com as pessoas ali, a banda, foi muito bacana. Então vocês vão ver também aí o vídeo da Thaís e do Carlos, a banda de Nego se apresentando. Também fotos e fica o convite para que todos e todas possam ir lá prestigiar o trabalho da Casa do Artesão de Mairinque. Tchau! 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 Tchau, tchau. Eu já escutei, senhor Obrigado Obrigado